Somos a família Brana, oh que prazer Um dia, graça e manas, luz do entardecer Somos a família Brana, oh que prazer Deus é um homem, como um homem de Jesus Somos a família Brana, oh que prazer Um dia, graça e manas, luz do entardecer Somos a família Brana, oh que prazer Deus é um homem, como um homem de Jesus Ela tem o poder de repropetizar Quando João, com o meu livro, me começa a brigar Ela tem o poder de repropetizar Há muitos povos, renações, línguas imensas Música Somos a família Brana, oh que prazer Somos a família Brana, oh que prazer Como um homem de Jesus Ela tem o poder de repropetizar Amém 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 Amém